Episódio de hoje, uma receita de Natal. Oi, Clara! Como estamos preparativos para o almoço de Natal da sua família? Bom, eu queria ajudar a minha avó com alguma receita, recipe, mas crianças não podem mexer no fogão. Eu sei uma receita que podemos fazer. Só vamos precisar de morango, strawberry, chantilly, whipped cream e lascas de chocolate, chocolate chips. Antes de fazer qualquer receita, precisamos lavar. Tu acha? Obrigada, Akio! Little Wiz, você pode retirar os cabinhos e folhas dos morangos? Posso sim. É só segurar o morango com cuidado e puxar desse jeito. Agora, Clara, pegue cada morango e corte a parte pontudinha com a ajuda de uma colher e deixe separado. Pois chegou a hora de usar o chantilly! Pra terminar, Akio, coloque as lascas de chocolate no chantilly que está no meio do morango para fazer os olhinhos e a boca. Que legal! Fizemos o Papai Noel! Santa Claus! Feliz Natal Pessoal! Vocês viram quantas palavras em inglês aprendemos hoje? Recipe! Strawberry! Whipped cream! Chocolate chips! Trilhosh! And Santa Claus! Chame seus amigos para fazerem essa deliciosa receita de Natal e continue a brincar e aprender com a Whiskies! Bye!